Quer economizar? Se inscrevam no canal do Giga, atentos ao mercado, ajudando você a encontrar aquele precinho mais barato. Twitter na tela, aqui você não erra, publicamos um pouquinho mais cedo a RTX 3060 de 12GB da Galaxy, que entrou na faixa por R$ 4.099, Discord em Nota 1000, o melhor Discord do Brasil, e Telegram. É importante que você não siga nessas redes, porque aparecem primeiro as promoções, tá? Tem promoção que acaba rápido. E olha só que coisa linda, meu querido, olha, é muito difícil pegar, mas é possível você tentar, você pode tentar pegar hoje na JS Computer Store, no AliExpress, o Ryzen 5 5600G, novo, por R$ 973,00, no cartão com frete grátis. Cara, é a sua chance, é a sua oportunidade, nunca teve tão barato, e às 21 horas, horário de Brasília, em ponto. Vou deixar o link já na página, já pra comprar, só você clicar e comprar, você vai ter que correr, cara, vai ter que orar a Deus. Então, assim, já deixa o cartão de crédito salvo, tudo bonitinho, seus dados, confere o endereço. Deu ali R$ 20,55, já esteja na página, já, quando dá o horário, clica pra você tentar comprar. Tá? Bacana? Porque realmente, cara, tá num super preço, o AliExpress, esse 5600G. E a gente tem a Terabyte, né, a 3060, que a gente já mostrou ali, a gente traz pra você por R$ 4099, plaquinha da Galaxy, acaba rápido, tá? Acaba rápido, a gente publicou antes, tá? Um pouquinho atrás, primeiro nas redes, porque o vídeo leva tempo pra editar, gravar e publicar, então fique atento. E a Terra também abaixou o preço da 1660, na verdade, ela voltou a promoção, né, que ela fez na sexta-feira da 1660, com overclock GDDR5 por R$ 2399, que é uma placa bem interessante. E nesse valor, fica realmente meio atentador. Lembrando que a 3050, às vezes, ela aparece por R$ 2600, R$ 2700, que é uma placa mais poderosa. A diferença dessa placa por uma 3050 é mais ou menos 16% a 18%, aí você vai ter que estudar. É uma placa com 3 anos de garantia, é um excelente PCB, Galaxy é muito top, realmente balança pelo preço, tá aí pra você estudar. E a gente tem a 1660 Ti com overclock por R$ 2899, Galaxy também, 3 anos de garantia. É uma placa que os mineradores adoram, né, a mineração está em baixa, mas tem gente que fala que vai voltar a subir, tem gente que fala que vai cair mais, tá muito incerto, tem minerador me falando que ganhou bem no último mês, tem minerador falando que acabou, então tá muito dividido a galera, tá aí pra você que minera estudar essa 60 Ti por R$ 2899. Ela tem o mesmo poder da 3050, também vai de você. Nesse valor, a 3050 eu acho mais interessante que uma arquitetura mais moderna, tem um DLSS, tem um Broadcast, mas aí vai de você. Deus abençoe a sua vida, já deixa aquele like gostosinho, bora aproveitar as promoções aí que a gente está te mostrando e bora tentar às 21 horas o SYNC 600G. Live mais tarde, aquele abraço, tamo junto e até a próxima.